Galera, beleza? Falenzão aqui na área. Hoje vamos fazer uma análise de demo. Vamos acompanhar a equipe da Team One, equipe brasileira que apresentou o nosso país no campeonato da IMDL, que é o campeonato da Montandil. Um campeonato um pouco mais amador que dá uma grande oportunidade para as equipes que estão tentando buscar o seu caminho ao sol no Counter Strike. Principalmente muito bacana porque integra algumas outras regiões. Então tem equipes europeias, tem equipes americanas, tem equipe brasileira. Então é muito bacana ver a intenção desse campeonato. Então eles foram representar o Brasil e essa partida aqui foi a última partida deles no campeonato, onde eles enfrentaram o time do Rising Nation. Não vou dar spoiler do placar aqui, alguns já sabem, quem está acompanhando pela internet aí ou não. Mas a nossa ideia aqui assistindo esse jogo é ver o que a Team One fez, como é que ela veio para essa partida, o que deu certo, o que deu errado e o que eles podem melhorar para o futuro. Tá aí, vou aproveitar para usar eles de cobaia para que vocês que estão aí em casa também vão pegando um pouco mais de noção no jogo e entendendo um pouco melhor como é que funciona o CS competitivo, beleza? Então o line-up do time da Team One, o Pava, jogador muito experiente, jogou no MIBR em tempos áureos, já foi, é ainda uma grande lenda do CS brasileiro. O Maluque jogou durante bastante tempo também em CS 1.6, se destacou bastante. Lá de Brasília, na região central do Brasil, jogou com ADR, BTO e outros caras. Também destaque do CS 1.6, mandava muito bem. Bit 1, preciso nem falar, Bit passou pela MIBR, jogou comigo no Firegames 2009, quando eu entrei na equipe dele. Grande amigo nosso. E o IDK e o TRK que são mais novatos e chegaram agora nessa nova safra de jogadores. E do lado do time da Rising Nation, a gente tem o Dazzle, que é um jogador que sempre está jogando o Rank S aqui fora. O VSA, que eu nunca tinha ouvido falar. O Ace, também é novidade para mim. O Moose e o Jones, de mesma coisa, tá? Desse time aqui eu conheço apenas o Dazzle, que está sempre jogando aí o Rank S com os americanos. Que é um mix dos profissionais que rola aqui fora. Bom, vamos para o jogo então. O Bit está com uma Smoke... Vou baixar um pouquinho o volume aqui só. Uma Smoke Flash Flash. Tá aí. Eles já começam aqui fazendo um combate meio, trocando tiro com o cara da janela. Na mira mesmo, que alguns pistas realmente fazem isso. E tem o Pava no A. E eles tem o IDK marcando o Rato. Ok, alguém que pode ter avançado o Rato ou avançado o B. E olha, detalhe que tem é que temos aqui uma briga. O Dazzle, de fato, está avançando na região do Rato. Trocaram um pouco de tiro. Chegaram a dar um Mel ali no Ace. O IDK escuta um barulho dos caras avançando. O time da T1 também vai voltando aqui para o Bombsite B. E eles vão acabar encontrando com o Dazzle, que está logo ali escondido. Não tinha como saber que isso ia acontecer. Então, o IDK fez uma marcação do Rato e do B durante pouco tempo. Então, esse cara acabou avançando o Rato. O avanço no caminho de Rato aqui, no Canudo, em pistols, é uma coisa que não é sempre que acontece, mas costuma acontecer. De vez em quando, a galera tem alguns pistols que avançam um ou dois jogadores ali. Então, isso já surpreendeu. O TRK do outro lado do mapa, conseguiu. Na verdade, foi logo aqui mesmo no Rato. Pegou mais um jogador. Não, um só. Estou viajando. Matou o Dazzle, trocou aquilo. Então, agora eles estão no 4 contra 3. Galera, tem o Pava lá no Bombsite A. E detalhe que, com a trocação que rolou lá no Bombsite B, o Pava poderia ter tentado se infiltrar aqui no A. Porque, como eles viram a bomba e tudo mais, esse cara estava muito avançado. Ela teve até uma rotação exagerada aqui dos CTs que deixaram o A um pouco clear. O CT vacilou um pouquinho esse cara aqui. O VSA, ele saiu muito cedo do Bombsite B. Então, se o Pava tivesse sido um pouco mais agressivo e tentado ganhar o espaço no A, poderia dar problema para os CTs. Mas, até então, eles vão recompondo aqui para fazer um Split A. Eles vão tentar entrar A por todos os locais do mapa aqui, pela ligação, pela caverna e pelo tapete. O DK vai vindo na frente, tem que olhar bastante coisa, pode ter gente em qualquer lugar. E os CTs estão super recuados ainda, achando que vai ser B. Ou seja, os CTs já escolheram que eles vão tentar redominar o A se for para o A. Agora sim, vem a Cal. Acho que ele deve ter visto alguém entrando e tudo mais. E legal que o DK agora, se ele conseguir segurar a jungle, exatamente. Se o DK conseguir controlar essa área para o time dele, ainda mais com essa aqui, o que ele pegou agora, já vai facilitar um pouco. O grande problema agora do time da Team One é o seguinte. Para onde fazer o plant da C4? Eles não tem nenhuma granada, eles tem só uma flash no TRK. E eles tem o pavo no tapete e o IDK aqui. Então, como é que faz o plant agora? Tem duas opções para o plant, galera, no website A. Eles podem ou tentar plantar uma para o L, de preferência encostado nessa caixa aqui. Só que vai exigir que alguém dê a cara lá para o L para dar cover. Ou eles podem fazer com que o pavo caia e mire base CT para que o TRK possa plantar a C4. É uma decisão difícil. E, na minha opinião, analisando aqui que tem só um cara no L, o plant do L seria mais fácil. Principalmente pelo fato do IDK já ter pego a jungle. Vamos ver o que eles vão escolher aqui. Se for para base CT, vai ter que enfrentar dois jogadores. Vai ser um pouco difícil. O IDK vem, planta para o L. Exatamente. Chegou a ver o cara lá agora. Dá para fazer o plant. Plantou na caixa. Pava dando cover. Foi bom essa movimentação. Exatamente. Então, eles fizeram certinho. Pava 3 kills para ele. Jogou muito bem agora no final do pistol. Então, esse team play da X1 foi muito bom. Eles tinham duas opções. Ou plantar para a base com o Pava dando cover, que seria difícil. Tinha dois jogadores lá. Eles não sabiam disso, mas a gente está vendo aqui. Ou plantar para o L. E aí, o IDK mandou muito bem. O IDK também percebeu que a ajuda dele, que o plant acontecer ia ser importante. Então, depois que ele matou esse cara aqui, ele já voltou para cá na ligação e foi ajudar o plant acontecer. Então, jogou muito bem a T1 nesse final de pistol. E esse momento era o momento crítico do pistol round. Como plantar a CC4. E a comunicação deles foi muito boa. O plant saiu bem feitinho com cover. E o Pava na bala desceu 3 bonecos. Jogou muito bem. Bom, agora vai ser um anti-eco. Um anti-forçado, na verdade. O 1x0, nunca você tem os caras dando round de graça para você. Normalmente, eles vão comprar. Pode ver que o Dazel está até de 1 picolete 1. Os outros estão de Eagle ali. 5x7. Então, os caras estão bem armados. Novamente, um domínio 1-3-1 do time da Team 1. Significa que tem um cara marcando A, três caras dominando o meio e um cara marcando B. Quem está marcando B aqui é o B1. Está esperto com o avanço rato dessa vez. E aí, um pouco de trocação de tiro rolando. Ainda não esmocou a janela o time da Team 1. Estão um pouco recuados. Estão, na verdade, só dominando aquela região da carroça ali e tentando trocar um pouco de tiro de longe. O que não está errado. Por que os Terres não colocarem tanta velocidade aqui no meio logo nesse tipo de round? Não está errado. Porque tem muitas vezes que os CTs aglomeram em posições como L, posições como a ligação, posições como a janela. fazem uma flashbang por cima, normalmente aqui de cima do cabecinho, uma coisa assim. E eles aparecem todo mundo junto ao meio. Então, os CTs costumam agredir esse meio com flash. Existe esse anti-eco que é bem conhecido. Então, você ir devagar, aos poucos, no meio, esperar um pouco do erro no adversário pode ser uma boa. E aqui, a ideia da Team 1 foi deixar um cara no meio e voltar para uma execução A. Voltar para uma execução A. É um anti-eco bastante comum. Muita gente faz uso desse anti-eco. Só que a entrada A vai ter que ser bem feitinha agora. Vão ter que jogar os smokes bem legais e vão ter que fazer umas trocas de kill bacana. Como é que eles vão fazer essa entrada no A agora, galera? Perfeito. Vou pausar aqui um pouquinho. Eles colocaram uma smoke no cabecinha para travar os caras. Uma smoke embaixo do cabecinha, aqui na região da ligação, para travar essa passagem. E é muito comum que os CTs tentem progredir e passar para esse banco aqui, para poder ajudar os caras e pegar a passagem da caverna. Então, é muito comum quando você joga essa dupla de smokes, ou o CT passa aqui para ajudar, ou ele cai aqui no sanduíche com uma flash para tentar fazer uma jogada que a gente chama de ninja. E aqui na base do CT, quando você joga essa smoke, normalmente o CT sobe nessa caixa aqui. Então, você meio que pode esperar essas jogadas quando você faz essas smokes. E aí, como é que está a situação aqui? Eles têm o pava no tapete. E o pava, se tiver um molotov, vai ser ótimo. Só que é perigoso fazer essa molotov no anti-eco aqui. Eu vou te falar o porquê. Muitas vezes, os CTs estão aqui em cima, só esperando esse cara do tapete puxar a granada. Não é o caso aqui desse round, mas tem vezes que os CTs conseguem ganhar o round porque esse cara do tapete puxa a molotov para jogar. É a hora que esse cara que está escondido aqui em cima, escondidinho no tapete, ele abre e pega o cara que é a molotov na mão. Mas não é o que vai acontecer aqui agora. O pava vai jogar uma molotov na areia. Então, menos um lugar para a equipe da T1 olhar. Uma molotov no sanduíche também. Então, situação muito boa para a T1 aqui. Eles estão tirando praticamente tudo. Tiraram a cabecinha, tiraram a ligação, o molotov nos dois. Pode ter gente em cima do tapete, pode ter gente no bombe agora. Eles vão progredindo. Repara que os CTs não estão usando nenhuma daquelas coisas que eu falei para vocês. Então, eles estão respeitando. Olha essa molotov aqui. Essa molotov é justamente já imaginando que aquele cara possa fazer aquela jogada atravessando a smoke, que é muito comum. Só que agora eles vão ter que encontrar esse cara do bombe. É importante encontrar esse cara do bombe. TRK de lado para ele ainda, mas o pavo já está dando 3 de kill. Tentativa de plant já na sequência para o L. Plant do maluco rolando aqui, nessa caixa. Um bom plant. E essa 4 foi plantada, tem o IDK fazendo o Lurker lá no meio. Então, foi bem executado essa entrada A no time da T1. Eu acho que eu não teria adicionado nada mais e nada menos. Eu acho que eles fizeram muito bem feitinho. A tentativa era para fazer uma flash para o B. Para poder avançar em cima dos caras da base CT, mas não deu tempo. Então, vou morrendo para a ligação. Agora um vacilo ali do IDK. Mais um round de final. Vacilo do pavo agora. Pode perder esse eco de bobeira. Tomara que o maluco consiga salvar. O cara não foi rápido para o defuse. Não foi rápido para o defuse. E eu não sei também se daria tempo ou não nesse caso. Mas olha, perdeu muita arma agora a T1. Aqui, a gente vê nesse round. O IDK conseguiu pegar um jogador no Lurker aqui. E depois ele foi pegar a passagem dos caras da base CT que iam fazer essa passagem para o bomb aqui. Os caras iam fazer essa passagem para cá. Só que tinha um outro jogador na ligação CT escondido. Esse cara aqui acabou marotando e surpreendendo um pouco o IDK que mandou um pouco mal nessa jogada. E aí no 3x2 aqui, que tinha o maluco aqui e o pavo no tapete. E alguns jogadores aqui, CTs, vindo em direção a C4. Um 3 contra 2. O pavo acabou saindo muito rápido no tapete. Um pouco de... Muito ansioso para fazer a jogada. Já quis que está saindo resolver. E ficou de lado para o cara do cabecinha. Então, na verdade, o pavo tinha que primeiro se preocupar em brigar com esse cara que matou o IDK para depois ele poder ajudar e pensar na C4. Mas o maluco deu conta ainda de ganhar um round, mas quebrou um pouco a parte financeira do time da Team One. Mas tudo bem. Sendo bem sincero, é um round difícil de ganhar. O 1x0 nunca é um round fácil. Bom, de novo a Team One abrindo o meio. Na mira mais uma vez. Olha a K fazendo estrago. Aí vem um pouquinho de vacilo por parte da Team One que é a terceira vez que eu vejo eles fazendo um domínio meio aqui já. Meio que dando a cara, né? Tanto no pistol, quanto no outro round, quanto nesse. E está faltando uma molotov ligação CT para impedir esses piques. Tudo bem que ainda não temos atalho peso do outro lado e tudo mais. Mas pode ver que o cara já fez o uso desse pique ligação aproveitando que os caras não estão molotovando aquela área. Quando cai essa smoke aqui, galera, é muito comum que os CTs fiquem em cima dela. Então os técnicos tem que ficar bem atentos. O IDK pegou mais uma eliminação aqui no top meio. Estão esperando o erro. Mais um round tranquilo para os brasileiros. Repara que só deles estarem no meio marcando, sem progredir, os CTs já estão dando as kills para eles. Os CTs estão tentando picar, estão aparecendo. Então isso deve ser mais um round tranquilo. A Team One vai agrupar agora lá para o Bomb Site A. Deixar o IDK meio de novo. Vem a molotov do Pava e o Bomb Site A dominado. Round tranquilo. Então começo bom, hein? Começo bom. Tio One que desligou o pistol. O segundo anti-eco não foi tão bom, mas o terceiro anti-eco foi ótimo. Perderam só uma arma. E agora eles vêm para essa armada. Repara na grana deles, galera. A grana não está muito boa. Se eles perderem esse round, eles vão ganhar só 1.400. Com 1.400 na conta só, pode ver que só dois vão ter uma arma legal. Dois vão poder forçar e o IDK vai estar com 2K só. Ou seja, esse armado aqui vale praticamente 2K. Talvez você tenha que fazer um echo a Team One no próximo. Agora vamos ver qual vai ser o domínio meio aqui. Ou pelo menos o fake de domínio meio do time da Team One. Eles jogaram duas smokes no meio. Uma no L e uma no top meio. Para dar a sensação de que está passando. E eles também colocaram o Bit fazendo esse domínio meio. Então o Bit jogou a molotov na ligação que foi apagada pelo Dezio que jogou uma smoke em cima dela. Então dessa vez tirou um pouco de informação dos CTs. e aí o restante do time da Team One está fazendo um 2-2 no A. É uma tática bastante comum também. Você simula quem está aqui na região do meio. Bastante gente fingindo que está aqui. Bastante smokes. Uma aqui, uma no top meio. Às vezes tem até uma que cai na janela que eles não fizeram agora. Esse jogador aqui do meio ele coloca uma pressãozinha, flash nas costas, bolotov ligação CT, flash nas costas e passa aqui para a carroça. E a ideia dessa tática da Team One normalmente ela é utilizada no seguinte. Você bota a pressão no meio mas na verdade você quer estourar na ponta. Então eles vão tentar surpreender entrando no A. E repare que se de fato eles entrarem no A agora tem só o VSA na base CT. Só tem esse jogador aqui olhando. Então deu certo o bait deles. Tem 3 jogadores olhando o meio por parte dos CTs. Agora a questão é se eles vão demorar muito para entrar nesse A ou não. E essa smoke está travando o progresso deles. Por quê? Porque essa smoke é perigosa. Às vezes o cara está na frente dela e o cara faz um estrago. Agora sim eles estouraram. Troca de QTK caiu no tapete. Na sequência cai uma smoke na base CT. Uma smoke na jungle também. E vai rolar o plant. Eles tem 3 flashes para utilizar e 2 molotovs ainda. Beat vem tentar buscar jogo aqui. Ganhou a ligação para ele. Até que chegou ficou bem posicionado. Agora a questão é a seguinte. Como é que o time da Team One vai se posicionar agora para segurar esse retake. Porque os caras vão dar o backup. Eles não tem certeza por onde vai ser esse backup. Pode ser pela ligação, pode ser pela jungle e pode ser pela base. Aqui a gente no caso sabe que eles estão vindo pela base CT. Então o posicionamento deles vai ser importante. Repara que o IDK está um pouco exposto ainda. Ele tem que se posicionar um pouco melhor. O maluque está no Tetris. Estão jogando as granadas para ganhar um pouco de tempo. Então nenhuma das granadas que eles utilizaram foi para tentar pegar alguma kill. Foi mais para ganhar tempo. Mais um molotov básico para ganhar tempo. Boa molotov. Está rolando aqui um pouco câmera lenta. O maluque agora preocupado com as costas também que poderia ter alguém aqui. E faz sentido galera. Se você tem dois caras no Tetris que é o caso aqui nessa região da caixa aqui. Um dele fica um dele fica olhando a passagem e o outro dá uma verificada nas costas. É importante você ter essa noção. Se tem algum parceiro seu na caixa já depois você joga. Deixa ele jogar primeiro. Nós temos o bit na ligação que ele foi smokado. O bit seria uma boa ideia agora ele passar para o cabecinha na smoke. Se ele entrar aqui e passar para a cabecinha na smoke. Seria uma boa jogada. Na surdina. Colou a smoke. Vem os tiros do DK. Tenta fazer as eliminações na smoke. O bit conseguiu eliminar derrubando o cara que estava defusando. O bit exatamente passou nessa smoke depois para eliminar o jogador. E eles vão ganhar esse round. Então mandou bem a equipe da Team One. Eles gastaram bem as granadas para ganhar tempo. O bit acabou se posicionando de uma maneira legal na ligação. Um pouco arriscado que o bit fez. Mas ele ganhou um espaço bacana e ele conseguiu fazer um lurker saindo da smoke para eliminar. O primeiro armado com sucesso para a Team One. E aquela explosão no ar deles. Por mais que tenha ficado um 3 contra 4 com a C4 plantada a história é diferente. Bom round da Team One começando bem. Dessa vez vem a smoke top meio. Vem a molotov ligação CT. O bit está fazendo a marcação do B aqui sozinho. Preocupado com o rato até porque o cara já avançou no pistol. E é um local muito... Essa curta distância que os caras de E costumam gostar bastante. Porque se está de CZ se está de 5-7 você consegue ganhar essa briga ali. O bit já está ligado. O bit já está ligado que pode ser um bait. Exatamente. Está jogando bem o bit. Fez certinho. O certo é ele fugir ainda com a C4 seria o ideal. Não tem problema os caras na costa. O IDK já foi lá no meio buscar. Então o bit entendeu que um cara avançando em cima tem tudo a ver com o cara lá embaixo aproveitando esse espaço que o cara está criando. Então ele estava preocupado com a briga ali em cima e ao mesmo tempo ele já desceu para dar uma olhada se não tinha alguém embaixo também. Então o domínio meio do time da Team One deu certo. Deixaram o IDK aqui na ligação. Agora estão fazendo um split B deixando o IDK na ligação. Ou seja, os jogadores estão indo no L e no B enquanto o IDK está na ligação. E agora com essas duas mortes aqui que o time CT conseguiu arrumar segurando o B o IDK já deu a cal que o A está clear. Então o bit vai fazer o retorno para o A. Aí vacilou agora o IDK. Agora vacilou o IDK. Ficou perigoso o round. Não podia sair dessa kill para os CTs não. O maluco viu esse jogador passando deve ter avisado. ele pode ser pego plantando agora e pode complicar esse round. Ainda bem que o base CT não veio. O maluco garantiu uma kill importante na jungle. O bit pegou o do L e o round está tranquilo agora. É difícil. Só que olha esse round quase complicou pelo fato do IDK ter morrido aqui. Então ele tentou adiantar essa jogada da jungle aqui para o time e acabou sendo pego pelo cara do Moscow Five que sabia que estava lá porque o maluco te viu passando. Quase complicou o round. 5x0 bom começo para a team 1. Temos agora o maluco de AWP. Vem aqui a molotov do IDK. Smokado a ligação CT. Dessa vez olha muito parecido o round. A gente tem de novo três jogadores no A. As mesmas smokes foram lançadas aqui na região do meio. Inclusive ao invés de top meio agora foi jogada uma janela. Mas eles colocaram essa pressão no meio. Tem um jogador no meio colocando pressão e tem um bit no B. A única diferença é que eles puxaram de dois cavernas um foi para o tapete e um está no B. o começo de round é parecido. O bit está botando uma pressão lá no B. Deu a entender que poderia ser lá e eles estouraram na A novamente. Vamos ver aqui. Vou até voltar um pouquinho mais para entender como é que saiu essas kills. Pode ver que subiu um TR para a janela. Subiu um TR para a janela. Então eles estão colocando o bit para fazer um fake B e a galera vai tentar estourar nesse A de novo. Essa que é a ideia aqui do time. Inclusive teve uma smoke ligação CT aqui do maluco. Acabou caindo um pouco errada. Mas justamente para o IDK poder passar. O IDK passou. O TRK e o Pava morreram entrando no tapete. Tinha um cara de AWP lá na jungle. Cravadão. Então eles mandaram bem o Ace de AWP esse round. E o bit acabou morrendo lá na tentativa de entrar B. O bit meio que foi entrar sozinho o B. Aí eu discordo um pouquinho dessa entrada do bit porque ele já fez o fake com o Motov com a Flash com a Flash. Não sei se entrar ali seria uma boa ideia. Se ele está vivo nesse round ainda voltando para o meio eu acho que o round já teria uma sequência boa. O maluco troca a kill no Ace que repicou. O IDK pegou a jungle para ele mas acabou perdendo a chance de dar um kill por ali. Se o bit está vivo ainda C4 plantada para ele ele tinha como ganhar esse round depois lá do rato. Bom varado do maluco. De novo usando as granadas. E C4 está plantada para o IDK. Do Ellen. Chances de ganhar boa aqui. O IDK tem a passagem. O maluco tem que jogar com calma agora sem dar o kill. Primeiro kill pode ser do IDK. Pegou o primeiro. Muito bom. Quase pegou o segundo. O problema foi smokear a C4. Ai meu Deus. Ai meu pai. Smoke no afterplug é complicado. Mas a tentativa foi boa. E aí a única coisa que eu teria pensado duas vezes aqui nesse round é que o seguinte a estratégia da Team 1 foi parecida com a do primeiro armado. Mas eles colocaram algumas coisas diferentes. Essa smoke na ligação CT o bit simulando o B e eu achei que o A acabou estourando um pouco cedo demais dessa vez. Porque o bit não tinha ainda nem jogado as coisas lá no B já tinha gente morrendo no A. Então talvez uns 3 ou 4 segundos ali de delay para entrar nesse A fosse uma boa para esperar um pouquinho a rotação desses caras. E acho que o bit tinha que ter saído vivo dessa história para depois voltar para o Pomp Site A. O fake ali teria ajudado. Mas ele acabou sendo pego pelo WP no L. Grana do Team 1 não está aquelas coisas. São armadas difíceis mas eles vão ter uma compra ainda com uma UMP no TRK. E esse armado é muito importante galera porque esse armado aqui quebra a Rise Nation. Se o Team 1 ganhar esse armado o jogo vai para quase 8x1. 6x1 com esses dois Ecos praticamente dos caras 8x1. Então se a Team 1 tiver uma tática boa essa é a hora de usar. para tentar quebrar a economia do adversário que acabou de ganhar um pontinho então perdeu o bônus de dinheiro. Acabou de ganhar um pontinho reseta essa grana. Vamos lá como é que está a Team 1 para esse round. Smokes no meio Flash dominar o meio janela já foi smokada dessa vez está vindo um Split A rápido um Split A rápido. Baluque jogando algumas ganadas aqui por cima a gente tem o Pavo ao lado dele também o Pavo já entrou ligação na verdade já tem uma smoke jungle caindo então o Split A sendo bem feitinho embaixo ali o John que foi pego o Pavo tomou alguns tiros antes da smoke passar. O problema de você passar pelo cabecinha nesse tipo de round é que o cabecinha é expulso para a base CT. Você subiu aqui você tem que ir com calma nessa subida porque se você soltar o freio esse cara pega você de graça o cara da base CT ele consegue virar só esse ângulo vou tentar mostrar o ângulo aqui do VSA ele abre aqui um pouquinho para a esquerda e ele pega só o ângulo da cabecinha então essa kill aqui tudo bem que o Pavo tentou jogar na velocidade para encontrar uma kill e lá do outro lado agora rolou um Lurker do IDK que você não pegou para o Mouze esse é um kill importante também esse é um kill que se sai para o lado da T1 onde fica bem mais fácil aí vamos ver com lá 3 contra 4 agora tentou avançar um pouquinho o TRK aqui está faltando aqui justamente pela morte do Lurker aqui no meio e está faltando um plano para o Plante assim como eu falei para vocês que é uma situação crítica você tentar fazer o Plante da C4 quando você entra no Bom Sight A aqui você vê que não tinha nenhum plano para a C4 ser plantada aqui talvez fosse uma bolha estendo levantada para a base CT com alguém dando aquele cover que eu comentei vamos avançar um pouquinho de novo vamos ver como é que o IDK morreu no L qual foi a tentativa do Lurker dele e como eles poderiam ter tentado fazer esse Plante de uma maneira melhor que o Plante é muito importante então o IDK está aqui no meio no começo o IDK joga as Flashes ele está vindo no meio mais uma Flashes de ligação para o time dele e aí ele está passando o L certo o time dele entrando isso aqui é um pouco desnecessário esse uso de Molotov ele está contando para o adversário onde ele está ele tem que marcar a Smoke ele está tentando brigar ele tem que estar marcando o cara do L isso aqui não precisava então na verdade aqui o IDK poderia até mesmo ter vindo aqui para a placa poderia até mesmo ter subido aqui mas ele tinha que estar concentrado no L ele apostou que essa Molotov L fosse ganhar o tempo que ele precisava sendo que isso não é bem verdade o cara podia estar no Moscou já deixar na briga do A os caras resolverem a função dele é matar esse cara do L ou ganhar alguma kill extra depois como ele teve muita pressa e jogaram um pouco estabanada aqui o cabocetando para os CTs agora a gente não tem mais esse cover e repara como é importante essa função do IDK só dele estar vivo se fosse na placa agachada porque se ele está vivo o plant é facilitado qualquer plant para o L ele dá cover ele pega e fala galera estou dando cover do L pode plantar e o L é dele porque é uma coisa muito crítica na miragem se você fazer esse plant então poderia muito bem o C4 agora que é o Pava eu acho não o C4 que é o Bit ele poderia entrar e fazer o plant para o L com o cover do IDK mas como ele já caiu complicou um pouquinho qual que é o ideal aqui agora galera eles tem uma molotov no maluque uma flash no TRK e uma ganha no TRK o jungle está smokado o ideal que talvez fosse agora o Bit tentar passar aqui para a base CT e dar o clique na C4 para ver se o cara da base CT aparece de repente uma molotov do maluque aqui atrás eles tem que fazer o plant para a base agora para a liga está difícil para a liga está difícil a não ser que o TRK ficasse enrolando a base CT aqui tá mirando a base CT dando cover e o maluque posicionasse de uma maneira que ele fosse vir até aqui e mirar a ligação e aí ele mandava o Bit plantar para o L por exemplo aqui ou mandava o Bit encostar e ele mirava no L então a gente precisa de uma ação aqui agora precisa agir tá o Bit ó o Bit tenta fazer essa troca aqui ó contra o AW é difícil até o mesmo maluque teria morrido pelo cara está cravado de AW então ficou bem complicado então repara como faltou a função do IDK nesse round dando cobertura do L sendo mais chato aqui com esse Lurker no meio para ter mais tempo para o plant maluque maluque contra 3 agora deu o clickbait da C4 mas o CT também foi esperto deu só o bracinho para ele bom tiro do maluque mas já tem outro em cima ficou difícil para ele né então aquele armado importantíssimo armado chave para a T1 cara aquele armado ali podia ter feito a diferença para ele nessa partida acabou deixando escapar e agora ó não sei muito bem a respeito dessa compra da T1 por que a T1 comprou nesse round porque ela sabe que sobrou só dois jogadores vivos no último round se ela ganhar esse round quebra a grana da Rise Nation então eles tentaram fazer um forçado aqui para ganhar a economia do jogo o problema é que é uma armada difícil armada só de CZ pode funcionar mas vai ser difícil tem o WP agora aqui o Ace no P já dedo onde ele estava tem algumas galeras por cima a Molotov aqui do parceiro do L ajudou a travar os adversários travou um pouco o IDK ficou isolado agora lá na van os jogadores ainda não desceram e 3x2 agora na mão do Pava e do Bit quem sabe até dá o Pava com essa WP se ele conseguir achar alguma kill pode abrir o caminho para o round mas está difícil então não é uma ideia eles voltarem não não é uma ideia sabe que está muita gente indo beijar podem pegar alguém nas costas então na verdade eles deixaram só o Pava esperando um erro e o Bit foi jogar pelo L agora o Bit procurando um caminho alternativo o problema é que tem um cara na marcação tem um cara boa boa eliminação do Bit o Dazel não se mexeu lá no Forest não se mexeu lá no Forest quase que o Pava descobriu esse strafe do Pava foi bom se ele não volta tão cedo para tentar matar o adversário o Bit podia varar o cara eles podiam matar o cara junto então o que faltou para o Pava nesse round ele até puxou a CZ para dar um strafe ele teve a ideia correta tentar descobrir um pouco mais de informação sem morrer mas ele acabou voltando no automático quando ele não chegou a ver o cara no Forest ele não reagiu rápido ele tinha que ter escondido se ele consegue dar o strafe nesse cara e se esconder a história era outra aí o Bit ia se posicionar para matar ele ele ia ganhar um pouco mais de tempo 2x1 depois eles conseguiram ganhar esse round foi por pouco que eles não se recuperaram ainda mas um round difícil bom agora vai ter que fazer Echo Team 1 não tem jeito vai ter que parar com essa briga financeira vai ter que deixar para os caras vamos fazer um semi aqui com algumas pistolas e tudo mais e tem o cara do L jogando por aqui o Jong na van eles vão de novo tentar fazer uma estourada no B um pouco de varada do Jong ali acertou até um pouco e decai o Pava começa agora o estouro B agora dessa vez um pouco melhor não caiu a Bolopov ainda já pegaram o primeiro tem que achar o segundo não olharam para a esquerda e o Ace estava aqui muito rápido também um pouco de azar agora o T1 um pouco que não consegue fazer essa explosão tentativa foi boa agora sim mais uma armada de 5x4 o jogo está bom ainda dá para o T1 chegar até 11 pontos então vamos ver como é que eles vão para os próximos rounds eles estão preparados para fazer uma entrada no A aqui pelo visto galera e o grande problema agora de uma entrada A na verdade a grande dificuldade de uma entrada A nesse momento do jogo é que os caras tem bastante granada o que você pode esperar disso assim que você jogar seus smokes vai cair o Molotov em você os caras estão com muita grana o Molotov tapete vem aqui essa entrada aqui é muito bem feita é uma entrada original do time do Flipside onde os TRs fazem alguns totens ali atrás para jogar a Molotov aqui no banco aqui no fogo e a do sanduíche não precisa do totem aqui atrás então eles já tiraram bastante coisa que poderia estar rolando aqui e começam a entrar agora tem um detalhe nessa entrada do Flipside que é muito importante e é o jogador TRK que pode fazer ele tem que chegar até aqui nessa posição da caixa e smocar a Liga CT se ele conseguir fazer isso eles ganham aquela opção do plant ele não fez poucas pessoas a gente já viu essa taxa do Flipside sendo feita já estudei esse time já estudei essa estratégia e esse é um componente que faz a estratégia da Flipside ser muito boa que componente é esse? quando vocês entram no ar daqui da posição escondido da Nilba e esse jogador aqui que é o TRK ele smoca a Liga CT por que isso é importante? porque isso isso faz com que você tenha uma opção de plant então a galera smocando ali parece que é aumentada para a base até então quando você joga essas smokes aqui parece que você quer plantar a Liga CT mas no meio do round eles viram esse plant tipo L smocando a Liga CT coisa que não foi feito aqui dá para ganhar um round ainda assim? ainda dá só que a opção do plant vai ficando difícil agora sim veio uma smoke Liga CT junto com a Molotov que eu não entendi muito bem onde foi mas está smocada Liga CT está faltando a briga com esse cara aqui está faltando mais gente brigando travou aqui agora o time da Team One não está brigando na Jungle que é onde eles já estão brigando o Pava pega um jogador avançou base o TRK que era uma briga que nem precisava ter comprado mas ótimo que ele conseguiu vencer essa briga e a C4 está dropada no momento eu vou rodar esse round de novo depois e vou mostrar algumas coisas para vocês que poderiam ser diferentes principalmente na função do TRK repara aqui porque está difícil o round agora para a Team One porque não saiu o plant o plant no ar na Mirage é um obstáculo se não sair rápido esse plant não sai depois está todo mundo cruzado não tem onde plantar C4 e eles estão com pouco HP então o round está dificílimo tudo cruzado não ganha então o problema da Mirage no ar é esse se você não conseguir fazer uma estratégia onde sai o plant você depois não consegue plantar mais a bomba agora vou ajustar agora imagina essa mesma estratégia agora com o TRK fazendo um suporte no meio da entrada então vamos olhar o TRK imagina que ele vai conseguir entrar então ele faz um trabalho de entry killer primeiro ele entra por primeiro só que depois que ele entrar ele vem até a caixa aqui smoke a ligação CT e ele faz flashes para a galera do time dele comer o jungle imagina isso agora o TRK está aqui ele faz a granada ele vai começar a entrar agora vem as flashes por cima vem a flash na boca vai entrando todo mundo cego está bonito todo mundo entrando ele limpou aqui aqui vem e começa o erro do TRK na minha opinião se ele faz esse caminho vai visualizando ao invés de vir para o bomb ele limpou aqui chegou até aqui aqui ele vem para a caixa mira naquele cantinho daquele prédio ali e solta a smoke na ligação CT aí agora ele pode fazer flashes aqui da caixa para o beat avançar o beat está aqui ele pede banga para mim TRK a bang cai na cara o beat avança e mata o cara ou mata esse cara da esquerda então tinha que brigar aqui nesse momento aqui beat com o IDK com as flashes do TRK ou uma flash do pavo lá do tapete alguém tinha que bangar aqui para rolar um quebra pau bonito aqui sabendo que a ligação CT está smokada pelo TRK se faz isso daí o round é outro e aí sim a tática do flip site é sido feita 100% aqui ela foi feita 85% sendo que a parte final da estratégia é a parte mais importante aonde cai uma smoke e eles tem como realizar o plant e um local para brigar então não basta só copiar a estratégia tem que tentar entender ela o começo o meio e o fim da estratégia para que você execute toda a parte dela faltou essa função ali bem feitinha do suporte TRK depois que conseguiu entrar eco agora da T1 agora a Rigenation virou o jogo smoke top meio maluco jogando no meio e ó a grande verdade é que até agora a T1 não dominou meio a T1 fez estratégias onde ela fingia dominar meio e estourar em algum lugar mas de nenhum momento ela fez domínios meio mesmo para deixar os caras aqui bem posicionado ou alguém para lá bem posicionado e ó tem um avanço do Ace de AWP no tapete punir o Pava rodando aqui atrás de AK era boa para a AWP lá acabou pegando um jogador mais isolado aqui que marca o A que foi o Pava bom mas está rolando um domínio meio agora é a primeira vez que a gente vê o time da T1 fazendo isso eles já smokearam a janela agora vem a smoke ligação CT também então os CTs estão sem visão do que pode acontecer aqui e tem que ter progressão enquanto você está nessa situação aqui galera normalmente você quer fazer o que você quer ou infiltrar um jogador seu na região aqui dessa casinha que a gente chama de Moscow Five que é onde está aqui o o Dazzle o Dazzle está na janela na verdade essa posição aqui da Leather Wunk em inglês sala da escada ou você quer colocar um cara na ligação CT você quer ganhar essas posições o Dazzle acabou tocando kill quase que o IDK conseguiu fazer então aqui qual foi a ideia do time da T1 a T1 meio que afobou um pouquinho após esse domínio meio agora aqui por quê? porque primeiro eles não aproveitaram o tempo de smoke que estava aqui na janela e smoke ligação CT para ganhar nem o Moscow Five nem a ligação eles estavam meio que aqui de fora ou seja tinha que ter brigado um pouco mais rápido por uma dessas duas áreas segundo eles fizeram já uma jogada de Dibri A o que eu quero dizer com isso você usa a smoke que está aqui para você fazer uma pop nela e já atravessar para um Split A isso seria interessante com o Pava vivo se o Pava está vivo aqui eles conseguem fazer um Split A com o Pava morto eu acho que eles teriam mais sucesso buscando mais espaço esperando o erro do adversário então a mentalidade aqui no meio do round deles tinha que ter sido meu perdemos o cara da ponta já então vamos ganhar espaço vamos ganhar espaço nesse meio primeiro ver se desenvolve alguma coisa ver se sai alguma kill aí eles acabaram não ganhando esse espaço demoraram muito para brigar pelo espaço e além de tudo fizeram uma execução ali que é boa mas não sem o cara do ar vivo o maluco não estava posto também para dar um cover do L então foi um pouco mal executado essa finalização aqui da Team 1 agora vem o smoke top meio aparentemente aqui com essa molotov dá a impressão que os C3s podem estar brigando aqui no meio e aqui já vem um erro vem um erro cruel aqui um erro cruel está com cara de que os caras vão avançar meio não está? os caras molotovaram aqui atrás da caixa do meio muito comum essa jogada dos C3s um jogador jogar uma flash reta e dois C3s abrirem aqui matando os caras como é que você se protege contra isso? um dos três caras aqui tem que estar de costas isso aqui nunca pode acontecer três caras assim no meio olhando para frente quando você percebe que está quase a bater um tem que falar galera estou de costas para flash você tem que prever essa jogada não vai ser o caso aqui mas se vem uma flash na cara deles morre todo mundo beleza conseguiram fazer a passar passagem smoke na janela do maluco smoke na ligação CT também então até aí parecido repara que os caras estão batendo lá então como é que os CTs estão jogando contra isso? eles estão sendo agressivos na ponta um round foram agressivos no tapete pegaram o pavo aqui agora esse round dupla de Colts avançando caverna que é bem jogado então qual é o problema disso? eles já estão com a leitura de que o round vai ser para B porque não tem ninguém marcando A então a jogada agressiva está dando certo para Ryzenation agora sim estão usando as smokes para dominar a região do Moscow Five e tudo mais round por enquanto meio paradão e aí está com muita cara de que o time da Team One quer terminar para o B e tem o IDK aqui na ligação tentando criar alguma jogada qual é o problema disso? os caras já sabem que é B então já sabem que é B fica mais fácil para o CT segurar já tem 3 caras no website B inclusive 2 AW aí ficou bem difícil o round então qual que foi o erro da Team One aqui? não teve erro na verdade ele teve um pouco de azar no caso de CTs terem feito uma play que caia muito bem contra essa estratégia que eles estavam fazendo eles queriam fazer um split B e já foram montar o setup para executar isso desde o começo do round como a Ryzenation avançou no A pegou essa informação muito cedo com essa informação muito cedo galera pode que vai ser B 2 AWP escravados no B fica difícil para a Team One ganhar um round então nesse round aqui não acho que foi falha da Team One foi um pouco de azar na verdade com esse avanço vem bem na hora que eles estavam fazendo essa estratégia caia como uma luva esse avanço dos CTs não foi punido e ganhou muita formação 8x5 dá para recuperar ainda esse round 5 pontos não é muito ruim mas também não está muito bom é aceitável mas dá para ele chegar em 7 ainda essa smoke eu não conhecia vamos ver onde vai cair essa daí toma cuidado essa é uma jogada muito comum também aqui no Bomb Site B que você não pode se esconder na cozinha quando vem essa Molotov porque é uma jogada do Neo do Virtus Pro eles fazem a Molotov certinha que sobra você no canto da cozinha e eles voaram a cozinha então toma cuidado quando vem essa Molotov tenta ficar aqui para trás que é melhor fingiram algumas smokes no Bomb Site B e na verdade estão indo para o A uma estratégia que também é do Virtus Pro por sinal mas acabou não dando muito certo não convenceu muito o time da Rising Nation quando você quer fazer uma estratégia dessa de fake que você quer simular uma coisa para ir no outro lado se você faz muito rápido isso o Terry sabe que tem muito tempo ainda de round para rolar então esse tipo de estratégia ela ganha um fator a mais quando você faz no finalzinho do round porque com 35 40 segundos de round o cara que marca meio o cara que marca A ele fala meu até agora não vem ninguém aqui estou faz um minuto esperando começou as coisas lá eu acho que é lá então isso é um fator a mais para o cara errar e movimentar errado sair da posição dele e ajudar outro Bomb se você faz isso muito cedo no em 30 no em 20 o cara fala meu tem muito tempo de round ainda não vou lá ainda não ninguém confirmou sei lá então tem menos chance do cara fazer essa troca de posição muito rápido então às vezes é legal você deixar um tempo passar para você fazer esse tipo de tática até porque você tem chance de matar alguém avançando alguém vacilando e tudo mais bom de novo vieram para a tática aqui do Flipside aquela das Smokes que eles já tinham executado a outra vez o Pava dessa vez ganhou a briga no tapete pegou o WP que estava lá então começou muito bem vamos lá é importante que o TRK brigue com o Bomb aqui boa ganhou a briga do Bomb TRK de novo tem as granadas de novo uma situação semelhante agora sim o TRK veio para a Smoke agora sim aquilo que eu falei ele vem para fazer a Smoke erra a Smoke perigoso não pode não pode errar a Smoke mas ó fez a Flash para o Bit já foi um pouco melhor e aí tem um problema aqui também ó muita gente para o Bomb tá muita gente para o Bomb tá faltando mais alguém para brigar com o Bit aqui mas beleza o problema é que a Smoke está errada mas de qualquer maneira dá 4 contra 2 aqui vai ser mais fácil de você ajeitar mesmo com o erro ali da Smoke mesmo com pouca gente brigando tem HE Pava faz outra Flash tenta pegar o cara fugindo DK está na cor da BCT repara que o Plante não saiu ainda mas sem problemas estão jogando com calma também 4 contra 2 só mantendo a vantagem agora sim foi um pouco melhor executado porque que essa vez entrou tá principalmente pelo fato do Pava ter achado uma kill logo no começo do round no tapete isso ajudou pra caramba e o TRK fez bem o trabalho dele nessa parte de chegar até o Bomb conseguiu pegar outra kill e aí teve a Flash do TRK para o Bit pegar outra kill no cabecinho então foram 3 kills uma do Pava uma do TRK e uma do Bit aí a progressão para C4 de novo não foi muito boa porém mesmo assim por causa das kills ficou mais fácil se não tivesse tido tudo isso de kills se o time da Resident estiver jogando recuado e não tivesse esse plano com essa smoke certa aqui talvez o round tivesse baranado um pouquinho talvez o caso ficou mais difícil mas bom round de qualquer maneira galera 9x6 o que ajudou bastante o que ajudou bastante o time da Team 1 nesse Ralf foi que eles ganharam o pistol e os anti-exo e o primeiro armado ganharam 3 pontos de graça o pistol é 1 esse armado foi 2 o primeiro armado que eles ganharam foi 3 e os outros 3 foram exos dos CTs forçados então isso ajudou bastante o time da Team 1 que agora vai jogar de CT tentando recuperar essa partida no pistol a gente vai ter posicionamento aqui Pava e Maluque no Bomb Site B ele está segurando uma flash que cai lá na boca do B se o Pava pedir o Pava está fazendo um avanço no Bomb Site B bem rápido por sinal e a tática dos TRs foi smokes no A para a ligação entrar eles estão entrando pela ligação e aí o Bit vacilou um pouquinho tinha que estar concentrado aqui o que aconteceu aqui os TRs jogaram smokes no Bomb Site A e botaram três caras pelo meio para buscar essas kills vamos ver como estava postado aqui os CTs vamos ver se alguém contacionou de uma maneira muito equivocada então foi um split A que parece que é uma entrada A pistola legal dos TRs é bastante comum essas smokes aqui no Bomb Site A para fazer alguma coisa você nunca sabe qual coisa vai ser essa às vezes é uma entrada A às vezes é um fake para IP então quando cai essas smokes no Bomb Site A você não pode desesperar achando que é A tem várias variações com essas estratégias então aqui a gente tem TRK na base Bit na janela e nós vamos ter o IDK na ligação quem ajuda primeiro é o IDK então o Bit viu que tem meio então ele percebeu não é uma entrada A tem muita gente meio nesse momento o IDK está entrando liga então poderia muito bem aqui os dois terem virado para matar o ligação só que o A está entrando também eles resolvem fugir no que eles fogem nenhum dos dois mira e agora vem o vacilo o Bit tinha que estar mirando só cravado e para ajudar o maluco morreu para o Musi também que subiu aqui na placa do Hélio pegou a rotação ali do maluco na janela está brigando com o IDK o TRK jogando um pouco em 4 o IDK achou duas kills lá na janela ainda dois contra dois rolando aqui eu não entendi um pouco o Pava pelo seguinte o Pava arruxou B certo é legal que ele já estivesse lá perto da caverna se ele apostou que não ia ser B e foi super agressivo no pistol se arriscando até de certo modo seria legal ele já estar em uma posição de flunk lá atrás da caverna alguma coisa assim é bom você avançar mesmo no Bombsite B e você poder dar esse back pelas costas quando você não é punido é ótimo então ele veio para o B não quis saber de nada já está rushando o B o que é perigoso ele poderia ter encontrado os caras aqui fazendo fake coisa do tipo nessa hora tem que seguir caminho ele desceu para o rato aqui ele se perdeu um pouco não sabia se é CL não sabia se é ACB e aí ele volta vamos para o 7B aqui ele tinha que ter ido costas do A dar um back que na minha opinião seria melhor ter mais chance de pegar alguém vacilando lá atrás mas ele vai juntar aqui com o IDK e tentar fazer esse back pelo meio o IDK já caiu agora ficou pava contra dois um cara escondido no Bombs ficou difícil para ele encontrar os adversários e foi pego perdeu o piso então um pouco de vacilo individual um pouco de velocidade demais em buscar informação se o B tivesse aqui no meio só cravado o meio esperando o round desenvolver ele teria tido chance de matar mais alguém então falhou um pouquinho o B nesse pistol no round importante que vai dar vantagem de jogo aqui para a Ryzenation já dominaram o meio de maneira rápida repara que uma briga com o B uma briga na ligação começou bem até aqui essa troca de kills para o time da da team 1 o B pegou um só que depois expandeou um pouquinho então os Terres vieram no jogo bem rápido de domino meio certeza que conseguiram bater um pouquinho mas o pava acabou perdendo aquela briga no B para o cara também que veio que nem um doido quase que o maluco pega o cara passando vai ter chance agora dek aqui de scout vai ter chance tagueou o primeiro matou mais um matou outro jogador matou mais um jogou demais o DK agora nesse round de eco garantiu de scout no B mandou muito bem esse é um round que deveria colocar a team 1 no jogo é um round muito importante de ser ganho mandou demais ali de scout escondido na posição do forest teve calma ele se escondeu pegou um ângulo legal e conseguiu jogar com a HE bem também foi se movimentando muito bem agora a gente tem um scout ali na janela que é o maluco o IDK fazendo uma força aqui na ligação e tem o TRK apostado na cajinha do fogo tá então assim que vai ser o CT do time da team 1 o pava e o bit lá para o 7b o IDK e o TRK no A e o maluco fazendo a janela aqui muitas vezes indo para o A também como é que está o pava aqui pulando pegando a informação o bit está no L pronto para ajudar o pava está com a Molotov nas mãos se começar uma entrada ele pode atrasar a entrada dos caras tem ali um pouco de briga com ele o ex está enchendo o saco mas na verdade o time está indo para o A e tem o Jonge aqui embaixo da janela que pode ser um perigo se a galera desligar ali da janela pode ser um perigo boa smoke num time legal então agora mudou o setup tinha começado com o TRK no A TRK estava aqui no A IDK estava na ligação e o maluco estava na janela agora mudou agora eles colocaram o maluco na base o TRK infiltrado no A e o IDK fazendo essa função tentando colar a janela e ligação revezando os dois ali posição do TRK na areia de coach ele tem Molotov e HE ainda dificilmente ele consegue usar essas granadas aqui da areia mas seria legal até ele gastar já alguma de repente está ali cravado o maluco tem uma flecha que pode ser boa para o IDK já estão entrando vai pedir a flecha para o maluco imagino eu tem a flecha abriu pegou um jogador bom o teamplay o IDK já está na base para ajudar chegou bem ajudando o round deve estar tranquilo exatamente então bem cruzado não tinha como ele fazer o plant dessa vez o IDK chegou para ajudar rápido a ideia do TRK foi boa ele foi pego só com a Molotov na mão demorou um pouquinho para jogar os caras usaram o final da smoke para estourar mas foi um bom round usaram o timeplay da flecha do maluco então foi com propriedade esse round mais um eco dos Terres não vai ter muita dificuldade nesse round todo mundo de pistolinha só só comemorar e pegar mais um round 10 a 9 primeira armada agora primeira armada a gente tem duas UMPs uma no Bish e uma no Pava os Terres fizeram o que os Terres jogaram uma smoke top meio algumas flashes meio e por enquanto eles estão perto do B enchendo o saco aqui o Dazel do Pava foi visto vem a Molotov então você vê que é um estilo meio vou ver se você acha uma kill ali estilo mais pug estilo mais mix por enquanto essa tentativa de pesca aqui do Rising Age que não é coisa ruim não quem sabe o cara consiga arrumar essas kills travou lá no B o Pava TRK de novo na areia Maluque na base e o IDK na janela defesa muito semelhante ao round passado muito parecido Maluque cravado é importante prestar atenção nas granadas o Maluque tem uma smoke e uma flecha ainda ele vai smocar a caverna o problema dele smocar a caverna é que fica ruim até mesmo pra ele olhar agora ele tem que olhar mais o tapete do que a caverna mas por outro lado o TRK agora ganhou um tempinho que ele pode usar se a smoke é seu favor ficar na frente dela por exemplo que seria o ideal enquanto as smokes estão lá split A rolando agora é o grande problema desse setup aqui desse setup quando você monta um A um base e um meio é que você tá você tá sucinto aqui a tomar sujeito a tomar esses splits A o que são os splits A você finaliza entrando gente pela ligação gente pela caverna gente pelo tapete uma das maneiras de você tentar quebrar isso é você avançar as pontas como a gente viu o time da Red Nation fazendo meio de round uma outra maneira é você deixar isso vir e tentar jogar de acordo então essa kill aqui por exemplo que o TRK perdeu era uma kill importante nessa região uma outra maneira aí mais pro Maluque agora é enquanto a smoke tá aqui ele manda o TRK mirar tapete e ele mira a ligação então vou voltar um pouquinho esse round que não é sempre que uma coisa funciona ou outra funciona mas às vezes você tem um timing aonde um jogador de uma dessas pontas está dando brecha pra ser morto pelo AW por exemplo na ligação só que olhar a ligação é um negócio muito perigoso porque você tá exposto pro tapete e pra caverna ao mesmo tempo então vou avançar um pouco aqui o round pra mostrar então o round desenrola os caras tão lentos tal 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 vem a smoke nessa smoke aqui talvez fosse uma boa o Maluque olhar agora essa passagem da ligação porque tá smocado o tapete então ele manda o TRK olhar o tapete e ele pega essa passagem aqui então tá com cara de que vai ser um split um bocado a ligação tem gente entrando no ar o Maluque tá aqui em cima fez uma HE essa HE aqui vai acabar atrapalhando ele porque até chegou a mirar no cabecinha mas ele desistiu por causa dos tiros então ele teve a chance ele fez uma leitura boa ainda ele imaginou que pudesse vir uma ligação fez uma leitura boa mas acabou não dando muito certo o TRK por sua vez que já morreu agora no momento talvez gastar essa Molotov mais cedo quando percebeu que o negócio tava azedando ele pensou em gastar a Molotov mas acabou não gastando e aí os caras explitaram vamos saitear qual que é o problema aqui agora o IDK ficou pra trás das smokes os caras jogaram mais smokes na jungle o IDK não foi e aí a defesa falha então aqui nesse caso existem várias opções pra ganhar esse round talvez uma delas fosse TRK tentar ganhar um dos lados ou pelo menos travar um dos lados com granada a Molotov tapete por exemplo teria ajudado a Molotov na caverna teria ajudado pra ele poder focar mais na ligação primeiro então a Molotov se ele consegue identificar quando vai ser esse split e ele trava um dos lados ajuda ele então aqui nesse momento que ele vai parer a hora que a ligação ao mesmo momento que o maluque prepara a HE é que eles tem uma ideia que pode estar conduzindo isso é a hora que ele deve gastar essa Molotov ou no tapete ou na areia ele até pensa em fazer alguma coisa ele tá aqui ele vem pra frente da caverna ele poderia ficar aqui na frente por exemplo agora por exemplo agora seria legal jogar essa Molotov pra travar um dos lados então ele chegou a puxar a Molotov então se ele gasta isso aqui na frente da Smoke ou aqui no tapete teria ajudado e agora o IDK cara ele tem uma flash talvez fosse uma boa o IDK percebeu que essa Smoke Jungle tava vindo já fazer uma pop atrás da Smoke e passar também pra ajudar tentar fazer alguma coisa pra ajudar os caras que estão entrando e aí a defesa falhou então o maluque teve chance de fazer alguma coisa o TRK teve chance de fazer alguma coisa e o IDK teve chance de tentar pescar essa play na Smoke fazendo uma flash que seria boa então foi um split muito bom da Regeneration foi um split muito bom e principalmente pelo fato de que o T1 deu um meio de graça e quando você dá um meio de graça a sua defesa no Bombsite tem que ser muito boa tem que ter algum desses fundamentos senão você toma um split meio é muito fácil pra ir ao de assim difícil segurar o maluque agora veio pra uma jogada mais individual aqui no meio tentando pegar algum jogador que possa passar pra carroça mas não passou ninguém agora tá virando aqui no rato também nisso o Pava foi fazer o que uma agressão B sozinho não sei se teve algum team play de flash pra ele ali ou coisa do tipo pelo jeito não e acabou sendo pego vou até olhar se avanço como é que foi porque se for um avanço que o Pava foi sozinhão tentando buscar kill é lógico que é uma opção do jogador tentar ser agressivo e pegar um pouco de kill mas fica a mercê do cara dar a bala certa ali ou não é uma jogada um pouco fraca vamos dizer assim por mais que ele saia com a kill até mesmo com a kill a jogada teria sido um pouco fraca vamos ver como é que foi o molotov no slide B tá avançando de coach vai fazer uma flash flash tabelada grande problema dessa jogada cara que é uma flash que não tem qualidade porque olha o tempo que ela tá na tela do TR todo esse tempo ela tá na tela do TR ou seja o TR consegue virar se fosse uma jogada combinada onde o beat vem lá da van e faz uma flash longa pra ele que cai aqui estourando ele vem avançando pega e mata o cara uma pop flash teria funcionado esse avanço então tinha maneiras melhores em equipe de fazer esse avanço e que teria dado certo por sinal ou seja a ideia do Pava foi boa só que a execução com essa flash aqui sendo jogada desse jeito tabelado forte lá não deu muito certo talvez até uma flash com o botão direito andando pra frente fosse um pouco melhor do que as que o Pava utilizou então essa flash não foi bacana uma flash longa lá do beat pra ele teria mudado a história agora os cara botaram um pouquinho de pressão no B o maluco tá ali ainda e repara que o meio já foi dado de novo pros TRs o meio já tá livre acesso pros TRs o maluco tá dando uma bisulhada ainda o IDK virou pro Bombe 7B o TRK escondido do base CT jogando recuado que não tá errado umas opções boas agora vem smoke janela e aí ó um jogador só causando toda essa distração no Bombe B só que o negócio vai ser lá pro A TRK recuado o A já entrou teve uma chance pequena ali de kill do TRK e o A é dos caras se não conseguir punir vai ficar difícil se já take pegou um jogador vem bom se tivesse alguém aqui nessa caixa seria bom porque eles matariam o cara saindo mas não tinha ninguém escondido ali troca de kills base CT vem vindo e o IDK tem flash o maluco não imaginou o cara escondido ali no sanduíche até aí que ainda pega mais uma kill demorou pra abrir pela esquerda o TRK ele tinha que ter confiado na play dele e aberto pela esquerda e matado o cara teve como ganhar o round TRK ainda esse round mas não conseguiu então começou com um avanço mal feito lá no site B a flash não foi muito legal e o retake no A foi quase boa tentativa de retake boa eliminação do pavo no B já ficou um 3x2 ainda só na mão do TRK agora round echo difícil 13x9 agora vamos lá dessa vez temos o pavo arrecuado e mudou um pouco a defesa do A aqui pelo menos agora o TRK tá um pouco mais aqui avançado temos o IDK jogando ligação novamente em cima da areia o TRK em cima do bloquinho da areia tentativa a gente é o saco ali na caverna o molotov pra cima do maluco ele vai se apagar voltou pra base então por enquanto só um cara causando distração no Rise Nation vem uma smoke IL agora pra tirar a informação vai rolar uma smoke na liga então tá trabalhando bem essas smokes esse domínio meio o time da Rise Nation simulando legal algumas coisas eles vão entrar no move site B o bit tá onde pra ajudar o pavo o bit tá lá no L que pescara agora do Dazel mandou muito bem pra cima do pavo o bit também não mandou bem aqui então muito boa essa pescara do Dazel pra cima do pavo uma posição que normalmente o TR nem consegue atirar mas nesse caso aí mandou bem demais o Dazel nessa abertura pescando jogando bem lento da Rise Nation jogando bem devagarzinho com calma dominando os espaços fazendo bastante fake algumas tentativas de pescada na mira que não estão sendo punidas tem um jogador ou outro causando uma distração vindo buscar jogo dando a sensação que vai ser num lugar e eles estão indo no outro na verdade então fazendo bastante uso desses fakezinhos agora um round eco dos CTs domino meio bem feito foram passo a passo sobre o solo IDK 15 a 9 pro time da Rise Nation mais um round armado mudaram um pouco agora o jogo uma mudança importante colocaram o AWP agora o maluque no bomb site B porque tem de fato muita gente vindo deixar o saco aqui de AK e tal e tem condições de pegar kill flash na cara pro maluque pegou a primeira kill naquela flash importante repara que agora foi feito um time play com flash bacana jogada forte agora flash longa perfeita o maluque picou na sequência muito boa jogada pescada boa do Buzzi agora aqui conseguiu o saco no TRK saiu vivo ainda 4 contra 4 maluque com o B pra ele o Pava dando um pouco mais de presença meio agora a gente viu ali que nenhum jogador da Team 1 tá encarando muito o meio o Pava dessa vez tá aqui no Moscou um pouco mais de formação o Bichar vem compondo dá uma aceleradinha o round agora 40 segundos o maluque ainda tem o B pra ele o IDK tá na caverna pegou o primeiro pegou o segundo também botóvis vão ajudando bem impressionado o Bich round pra eles vou jogar o IDK como nenhuma vez praticamente tinha sido usado ainda essa posição de frente pra caverna então caiu bem nesse round o maluque mudou a posição dele de novo dessa vez veio pra um pick na caverna agora muito bem feitinho pegou mais uma kill o TRK tem que dar cobertura pra ele nessa volta essa posição do TRK não é uma posição muito boa quando o TR faz o strafe bom ele consegue levar mas o TRK mandou bem ainda o IDK já pegou o Lurker mais um round então repare que essa mudança do maluque vindo jogar buscando essas kills nas pontas ao invés de ficar recuado na base CT tá dando muito efeito ele tá tendo mais impacto no jogo ele tá conseguindo quebrar mais o adversário tá sendo muito importante essa postura dele temos o Bit que agora no meio o IDK também ajudando pela ligação poderia ter um pouco mais de teamplay aqui o Bit com o IDK aparecer junto com ele uma flash nas costas aparecer junto então na verdade o IDK quis brigar e o Bit não sabia que é perigoso né tínhamos que ter brigado juntos botou um pouco de teamplay ali mas deu tudo certo 15 a 1 será que o time brasileiro vai recuperar galera será vamos ver botaram a pressão no pavano B novamente e ó agora o maluque voltou pra fazer CT então agora ele voltou a fazer aquilo que ele tava fazendo originalmente que não tava dando certo durante o jogo né não tava sendo suficiente pra segurar lógico que não todos por culpa dele não é porque ele não tá achando as kills que a culpa é dele mas o restante do time agora vai ter que mandar bem pra essa etapa e quadra funcionar também sem nenhuma kill inicial vem algumas granadas TRK na boite da caverna com o maluque na base o IDK mudou pro L agora de WP o Bit tá na janela TRK esperto com essa passagem liga que pode acontecer o maluque smokou a base CT ó essa é a hora do maluque pegar e mirar a liga ó tá smokado a base CT arrisca um pouquinho e mirar a ligação ó principalmente com a volta do tapete isso ó agora vai mirar a ligação ver se ele acha alguma kill ele ganhou um tempo pra mirar na liga quase pegou uma kill TRK agora tá avançado na frente da smoke vai começar a vir a entrada uma flash dentro da caverna seria ótimo pro TRK agora teria sido ótimo mas ele conseguiu se virar mesmo sem a flash e o maluque pegou o tapete mandaram muito bem aqui no ar poderia ter sido melhor ainda se essa vem uma flash do maluque aqui dentro pro TRK entrar porque ele tinha essa flash lá na base CT teria sido uma jogada mais forte ainda mas já foi uma jogada boa o TRK conseguiu na bala resolver gostei da ideia do TRK meu se começar a espetar no ar aqui eu vou avançar nas pontas vou pegar o cara que tá entrando foi bom e foi funcionou legal bom pavo na frente da smoke aqui agora se escondeu das flash o beat tá ajudando também segurado legal esse eco no meu site bem boa dupla mais um round importante agora maluque na base CT direto temos o IDK no L de AW flash por cima vai tentar punir um pouco esse domínio meio o que é importante lembrando que o quadnation não tava botando tanta pressão tão rápido no meio assim durante o jogo estão jogando bem com calma marcando maluque na base TRK mais uma vez perto da caverna começa começa agora acho que o domínio meio nós temos o IDK aqui tendo que se virar com o meio não tem ninguém olhando o rato pra ele poderia o beat tá ali olhando o rato pro IDK poder manter essa posição teria sido bom se o beat tivesse aqui por exemplo dando uns estreitos aqui o IDK poderia ter mantido esse top meio acho que é uma dele eles recuaram pezinho agora dos TRK pra mirar a placa do Elian pezinho importante funciona bem quando o cara tá exposto o beat preocupado com a janela fazendo aquela função de janela e ligação não sei se o beat pegou alguma informação ou não mas ele adivinhou que tinha um pezinho de janela rolando os caras tão voltando pro B o Pava gasta algumas granadas pra segurar os caras essa molotov que os TRK fizeram errada aqui em cima vai fazendo com que eles possam pular o IDK lá do Elian pega o primeiro pega mais um o Pava o beat já chegou na contenção e segura bem quando caiu essa molotov aqui acho que o ideal era o Pava já ter vindo pra cá mirar a queda porque eles erraram a molotov ele ia escutar os caras comendo na mole se fosse ali mas foi uma boa jogada o IDK ajudou bastante também round da verdade é agora é agora temos o TRK aqui no Bomb repara que eles não gastaram as smokes ainda nem o TRK nem o maluco que estão segurando o jogo está sendo lento mas já vai começar uma entrada molotov do TRK pra ganhar tempo na caverna molotov boa maluco tem molotov ainda seria bom não jogar mais uma lá não jogou molotov ainda jogou atrasado demorou um pouco essa molotov rolou uma kill o TRK pegou mais um o TRK pegou mais um o Muzi conseguiu uma outra kill aqui na jungle e essa kill deixou o maluco num contra um o maluco decidiu matar dois ainda vamos ter que entender como é que esse Muzi achou esse espaço o maluco tem que tentar agora pegar esse cara atirando na smoke demorou um pouquinho pra abrir o maluco vem pra mais uma flash e o maluco deveria ter esperado aqui atrás mesmo ele aparecer pra atirar na smoke vamos tentar entender agora como é que o Muzi fez essa passagem pra jungle que foi uma passagem importante uma passagem que praticamente foi o que ganhou o round foi o Muzi que conseguiu fechar essa partida matando esses dois jogadores ali da jungle e depois sobrando no x1 com o maluco vamos entender como é que ele fez pra chegar até lá e se alguma outra postura aqui poderia ter ajudado bom o Ryzenation nesse último round eles mudaram eles mudaram o ritmo de jogo fizeram mais rápido dessa entrada e aí o fato do TRK não ter usado as smokes dele pra ficar na frente dela e tal fez no que eles pudessem jogar rápido vamos ver como é que esse cara fez a passagem aqui pra jungle pra entender quem poderia ter olhado isso daqui ou se o cara maluco bem mesmo valeu Muzi tá entrando caverna tá vamos pausar aqui um pouquinho pra gente ver a defesa a gente teve o beat o beat saiu da posição dele e veio pra ajudar o bombsite A o que não tá errado ele veio compor o bombsite A pegou o maquilho e morreu e deu fez um bait na verdade pro TRK que tá aqui escondido aqui agora a gente tem o Pava dando um backup pelo mercado e temos o IDK no L qual que é o ideal aqui ó o IDK ele tem que tomar cuidado com o Lurker pode ter um cara costas meio pode ter um cara rato subindo ligação então o IDK tem que ir com calma o ideal é que o IDK fosse com calma vendo se tem alguém meio pode ver que ele não tá nem preparado pra isso o IDK tá puxando a faca pra ir lá ajudar já agora deu uma olhadinha aqui no rato tá só que o ideal é que o IDK pegue só essa passagem aqui ó mirar na smoke mirar na passagem tá então esse cara passa o IDK tá marcando o meio ainda esse cara passa pro Jungle sem ele perceber e aí o Pava que vai entrar pra dar o backup aqui perde essa trocação como usa na Jungle essa trocação aqui custa caro tá porque o cara ganhou a Jungle agora e mais do que ganhar a Jungle ele ganhou a Jungle com uma kill se o Pava dá esse back pela base CT pra compor com o maluco ajudar na base ou se ele dá o back pela Jungle com mais calma e ganha essa trocação provavelmente esse back teria sido CT se o IDK do L de AWP pega só essa passagem de quem avança pro banco ou de quem entra meio pra ligação também teria dado certo então tanto o IDK poderia ter punido um pouco mais esse músico como ainda aqui nessa região quanto o Pava poderia ter ido com um pouco mais de calma sabendo que não tinha ninguém nessa área então o que faltou entender aqui pra esses dois jogadores do backup o setup que os outros companheiros do A estavam era um setup que acabou sendo dedicado pro A eles colocaram três jogadores pro A eles não estão mais olhando o meio e se a coisa der errado aqui qualquer pessoa pode passar pra cá sem resistência então essas jogadinhas um pouco diferentes poderiam ter ajudado mas é difícil dizer se está errado ou não coisa que aconteceu no jogo o IDK não fez errado de ficar procurando Lurker aqui ele até se preocupou com isso mirou um pouco no rato mirou um pouco no meio ficou esperando esse Lurker Lurker que não veio mas quem passou na verdade foi o cara do cabecinha então o Muzi encontrou essa brecha aqui que conseguiu fechar o jogo foi uma boa partida a T1 trouxe um repertório de TR em alguns momentos muito bons aquela estratégia do flipside que eles executaram duas vezes na primeira foi bem executada mas faltou o componente final da tática que acabou fazendo eles perderem um round da segunda vez eles fizeram bem feito e ganharam o round onde eles tentaram fazer aquele split muito rápido saindo aqui do meio sem o Pava praticamente o Pava estava aqui tinha sido pego pelo WP não foi um round muito bom foi um dos rounds mais fracos deles as explosões B de eco não funcionaram os caras seguraram bem mas eles trouxeram um jogo legal de CT o jogo pegou outra cara quando o Maluque que é um excelente da WP conseguiu buscar essas primeiras quando ele teve mais atividade teve mais iniciativa quando ele deixou o mapa para os caras deixou os caras executarem o plano deles foi difícil segurar um pouquinho foi aquele split A por exemplo no primeiro armado então o time ficou contra a cara quando o Maluque foi buscar o jogo de qualquer maneira queria parabenizar a galera da T1 por ter se esforçaram para caramba os moleques treinaram muito estavam aqui nos Estados Unidos ficaram uma ou duas semanas aqui os caras eram o máximo deles e foi uma pena eles terem perdidos assim por 16 a 14 jogo muito perto e cada partida que eles fossem jogando nesse campeonato ia ajudar rolaram outros jogos também eles perderam para o Rise Nation no primeiro jogo por 16 a 10 o segundo a partida eles ganharam do Mythic na Mirage por um placar bem plástico ganharam bem e depois perderam para o Rise Nation na Mirage de novo não lembro qual foi o primeiro mapa que eles tinham perdido então eles perderam duas vezes para o Rise Nation nesse campeonato que acabou fazendo com que eles fossem eliminados é uma pena também que você possa ser eliminado jogando só em D1 quem sabe em outros mapas da Team 1 tivesse conseguido bater o Rise Nation também então é isso aí galera se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal e vamos continuar apoiando e torcendo para a molecada da Team 1 melhorar cada vez mais o jogo deles e espero vê-los mais algumas vezes em campeonatos internacionais parabéns molecada tamo junto um abraço